Olá, tudo bom? Eu vim aqui trazer esse vídeo para explicar para vocês o que é um infográfico. Um infográfico é um desenho ou imagem que com o auxílio de um texto explica ou informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com o texto. O objetivo dele é buscar uma forma fácil e clara de expor uma informação. Temos o exemplo do nosso livro aqui. Se fosse exposto somente a gravura de uma tâmara, que é esse fruto aqui, aos que talvez não conhecessem essa fruta, sem esse pequeno informativo aqui não seria possível. Então, a partir dessas informações do que é um infográfico, nós vamos partir para essa atividade aqui do livro e que vocês terão que criar um pequeno infográfico numa folha à parte. Para isso, vocês precisariam de quê? Se informar sobre esses animais aqui que estão nessas tirinhas, né? O leopardo, o elefante, a girafa e a zebra. Se informar como? Qual o habitat que eles vivem, os hábitos alimentares, as características físicas dele. Então, como você vai fazer? Você vai destacar essa tirinha, vai colar na folha e com pequenos textos informativos escritos, que vocês vão anexar junto à gravura para que a pessoa que for ler o seu infográfico, juntamente, porque um completa o outro, né? Juntamente com os textos, os mini textos informativos que vocês pesquisaram, vão colar ao lado das gravuras, vai ficar interessante para o leitor que for visualizar o seu infográfico, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aí, um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!